Boa tarde, senhor presidente, Marcos Arrosa, senhores vereadores, pessoal que nos assiste em casa, pessoal que presente no plenário, boa tarde especial também para o meu amigo Ademar, Wilson, e também para o Eduardo da Rocha, que também sempre nos acompanha pela televisão. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre a audiência pública, até porque a minha fala foi uma fala rápida, tendo em vista que o meu entendimento, enquanto audiência pública, não é para levar voto, não é para se votar, e sim para escutar as partes, escutar os que estão contra, os que estão a favor, e sair de lá com uma ideia para a gente começar a trabalhar. E a votação deve ser feita aqui, aqui no plenário, é que nós vamos votar. Agradecer, parabenizar as entidades de classes que estavam lá, porque eu acredito que eles não tiveram tamanha influência, assim como o meu amigo vereador Célio falou, naquela baderna em que alguns momentos aconteceram lá. Ficou triste, deixou de se exercer a democracia em alguns momentos, vereador César Sim, passaram a fazer chacotas, a falar palavras de baixo calão. Eu me preocupo muito com isso, sabe, vereadores, porque eu tenho uma filha, e esses dias eu perguntei para a minha filha Amanda, minha filha, querida, por que você não se inscreve no vereador Mirim? Pai, eu me inscrever no vereador Mirim? Para quê? Para ser taxado de vagabundo? Para ser taxado de ladrão? Olha o que nós estamos criando com a nossa juventude, senhores. Já de pequeno, o incentivo que eles têm, e o que eles escutam das nossas pessoas que deveriam defender a democracia, pessoas que deveriam defender as classes sociais, comentários de baixo calão, crianças que estão em formação. Hoje nós temos aqui sentados os vereadores Mirim, será que eles estão preparados para o futuro? Escutar o que nós estamos escutando aqui, o que outros escutam? Senhores, é bem verdade que dentro de uma família tradicional, uma família comum, não se vê um pai e uma mãe falar para um filho, olha meu filho, estude, quem sabe você possa ser um político, que possa defender o interesse da comunidade? Se fala para estudar qualquer outra profissão, mas nunca se fala para, de repente, ele poder ser um político. Isso que me entristece, porque mais de 70% das pessoas que estavam lá, eu acho que não sabiam direito o que estavam fazendo, estavam falando coisas que não precisavam ser faladas. Por isso, eu não me pronunciei mais, porque eu acho que lá era o momento de fazer uma construção do voto, analisar, e é dentro dessa dinâmica que nós vamos trabalhar, é dentro dessa dinâmica que nós vamos estar analisando. Não com ofensas. Eu acho que não precisamos chegar a isso. A democracia é feita sempre, cada parte defendendo os seus interesses. Fiquei muito triste com o que aconteceu lá. Também queria mandar um abraço todo especial para a Odete, que ontem foi o dia da masoterapeuta, uma senhora muito querida, que sempre esteve do meu lado, sempre conosco, em toda a nossa caminhada. Parabéns, Odete, parabéns à família. Senhor presidente, por hoje seria isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.